Minha gente, vim aqui, escolher meu look de novo, me ajudem meus apoios, por favor. P.Paula, pois. Não dá não, é da minha coluna aí. 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 Eu sou assim, garoto. Vou colocar um. Eu tô bando com o nariz. Não. É, tá bando com o sapinho. É, ou aqui é bando. Eu bando lá de alto. 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 Pelo amor de Deus. Quero essa maquiagem. Esse lábio de olho. Isso, quando sei que é isso. Ah, sou, ela sombra. Isso, fica aqui. É a lábiseira. É. Fica aqui o pônei. É o pé juízo. Tá vendo, Paulinha? Quero esse pó. Isso aqui é o quê? Um pó, viu, minha gente? Isso aqui é o quê? Acabou que igual do Lucas, de lip tint. Isso aqui é o quê, isso aqui? É uma base. Quero essa base. Quero esse. Pode pegar. Isso aqui. É pra limpar o rosto. Eu quero isso. Tá com o rosto belinho. É maravilhoso. Isso aqui é o quê? Eu peguei isso. Já. Cílios. Que isso? Fala pra cílios. Quero isso. Quero cílios. Arrasou, arrasou. Gente, estouro. Viu estourada lá. Aí você vai fazer a espuminha, você vai colocar o sabonete, vai fazer a espuminha e vai esfregar no rosto. Seu rosto fica bem espalhado. Assim? É. Você molha e vai passar a espuma. Aí vai deixar o seu... A minha mãe querido, eu não quero tu não. E quem disse que quer tu? Eu quero tu nada, não é jeito burro. Tem um gol do rabo, um jeito ruim. Eu sou apresentado, negócio é o quê? Não é de mim não. Eu sou um perra da cidade, você não é não. Ah, é destino, rapaz. Deu um pé rapado, pobre da casa. Eu trago o Adelmino com o Luca de Maceió. Fala a verdade agora. Traidora. Traidora é mesmo. Traidora. Vou sentar e vou zé o Adelmino, vou lhe queimar. Tchau. Tá famosa, hein? Oi, gente. A minha loja fica localizada aqui na Rua Professor Rocha, número 652. Próxima à Pizzaria Sofia, Capela Alagoas. Enviamos pra todo o Brasil. Nós temos peças com preços acessíveis e um espaçozinho que a mulherada se encanta. Não tem quem entre aqui e não se peca. Olha só, quanta coisa linda. Muita, muita coisa linda. E a nossa queridíssima Vanessa, a Pizzaria vai sair daqui prontíssima pra arrasar no Réveillon.